Olá pessoal, tudo bem com vocês? Veja agora no News Show. Rogério e Gustavo brigam feio em A Que Não Podia Amar. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Rogério e Gustavo vão brigar feio nos próximos capítulos de A Que Não Podia Amar. Rogério irá descobrir que a enfermeira teve um caso com Gustavo no passado e que também ela espera um filho dele. Tudo terá início quando Gustavo aparece novamente na fazenda o forte. Ao vê-lo, Ana Paula vai ficar em choque, já que o tinha como morto. Mesmo sendo namorada de Cíntia, o rapaz voltará a se relacionar com Ana Paula e ela irá engravidar dele posteriormente. A enfermeira decide contar toda a verdade para Rogério. Ela dirá que o filho é de Gustavo e ele ficará fora de si. Mesmo ela explicando o acontecido, Rogério se decepcionará e se isolará. Ele não deixará barato e irá se vingar. Ele vai querer obrigar Ana a ficar na fazenda o forte e quando o bebê nascer, irá registrar o bebê como filho dele. Passado algum tempo, Gustavo vai tirar satisfações com Rogério sobre a notícia e é aí que a coisa fica feia. Rogério vai acusar Gustavo de ter usado Cíntia para chegar à fazenda o forte e assim voltar com Ana Paula. Durante a confusão, Rogério pegará o chicote e baterá em Gustavo. Os dois começam a trocar insultos e trocar socos. Logo na sequência, Rogério chamará Elias e Hugo para expulsar Gustavo de vez da fazenda. Os dois chegam e escorraçam Gustavo do lugar. Elias também vai aproveitar a oportunidade para dar uns socos em Gustavo. Afinal, o capataz sente raiva do rapaz por ter namorado com Cíntia, a mulher de sua vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.